A Argentina é o lugar mais abençoado para produzir alimento do mundo, está certo? E a Argentina está produzindo o mesmo volume de alimentos nos últimos 10 anos. Na verdade, chegou a regredir a produção de carne. Aí, quando eles pararam de intervir no mercado de carne, voltou a crescer. E agora, vocês viram, na semana passada, os argentinos proibiram a exportação de carne vermelha. E, imediatamente, os produtores de carne disseram, olha, a gente vai ter prejuízo e vai diminuir de novo a produção de carne argentina. Pessoal, a tentação é enorme, porque nós vamos viver um período de tensão nesses preços, na oferta. Mas, se nós fizermos a intervenção, é o pior dos mundos, porque isso vai desestimular a oferta. E, sem que a gente perceba, o tempo vai passando e o problema só piora, em vez de melhorar.